Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, galera como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja 100% e é o seguinte, hoje eu vou trazer o tão aguardado vídeo do meu setup pra compartilhar com vocês, tá? Então hoje a gente vai conhecer esse cantinho meu aqui, né? Que é onde eu faço os top 10, onde eu faço os vídeos pra vocês, onde eu faço as lives e compartilho os nossos momentos incríveis aqui do canal, beleza? Vamos nessa! Beleza, galerinha, uma visão mais ampla do setup seria isso aqui, tá? Aí a gente vai por etapas, primeiro a gente vai no gabinete aqui, certo? Depois a gente vai lá no monitor e depois eu vou falando pra vocês sobre todos os acessórios pra gente definir esse setup, beleza? Primeiramente, a gente tem aqui o gabinete, né? Esse gabinete aqui, ele consiste num gabinete Big Hero Black, gabinete muito da hora, mano, eu acho ele muito, muito da hora mesmo, tá? Ele é grandão, se você gosta de um gabinete espaçoso, tá ligado? Um gabinete que cabe bastante coisa, esse meu aqui também é espremidão por causa desse dissipador aqui da Cooler Master que é gigante, tá ligado? Mas, por sinal, esse dissipador, ele é sensacional, tá? É o seguinte, ó, a gente tem aqui a frente dele, tem a frente dele aqui, ó, e ele tem um acrílico aqui na frente. Aqui, galera, aqui, ó, nesse lugar do gabinete, ele tem uma tampa em acrílico. Eu tirei a tampa em acrílico pra mostrar pra vocês um pouco mais a parte interna do gabinete, beleza? Como vocês podem ver aqui, ó, a gente tem, aqui no meu eu tô usando, eu tô fazendo um dual. Tô fazendo um dual de Corsair e um dual de HyperX, tá? Tá com 16 gigas. E seguinte, tem esses coolers aí, neon, que vocês tão vendo aí, esses coolers em RGB pra ser mais específico, né? Esses coolers RGB eu peguei aqui na minha cidade mesmo, fiquei bastante feliz. É uns coolers muito da hora, mano, muito da hora mesmo. Tô bastante feliz e recomendo, o cooler é bem, bem da hora. Aqui, ó, eu tô usando um SSD da Kingston de 240 e um outro aqui na lateral, ó, não sei se dá pra vocês verem. É um SSD também de 240 da Kingston também, tá? Aqui no caso da fonte eu uso uma Thermaltake 80 Plus White, certo? Muito boa, por sinal. Aqui na parte de cima também, galera, ele tem dois coolers aqui em cima, tá? Bem da hora também. Seguinte, aqui na parte da frente, vocês percebem que aqui, ó, tem uma tampinha. Vou mostrar pra vocês verem que legal, ó. Essa tampinha aqui, ela consiste de uma entrada 3.0 USB, essa entrada USB normal. Essa aqui é uma entrada pra microfone, essa pra fone de ouvido e esse aqui é um USB também. Esses quadradinhos aqui, ó, não consistem em nada, tá? São algumas adições que se você quiser colocar no gabinete futuramente, você pode colocar. Mas eu não vou colocar nada não. E aqui a gente tem os controladores de fã, tá? Bem da hora, né, mano? E é o seguinte, galera, ó, esses fãs aqui, eles têm um detalhe bem legal que eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, eu peguei o controlinho, ó. Vem junto esse controlinho e é bem interessante. Quer ver? Deixa eu dar um foco aqui, ó. Vocês viram que aqui tem alto, tem umas paradas que a gente pode mudar brilho. Tem umas cores aqui da hora também que você pode escolher. É bem da hora, quer ver, ó. Vou definir verde. Aí fica totalmente verde. Não, Luan, vai ficar roxo, seu burro. Aí aqui tem o azul mais clarinho. Tem o amarelo, vermelho aqui, se a gente quiser. É uma parada bem legal. E aqui se eu colocar automático, né, ele fica com RGB automático ali nas diversas cores que ele oferece. É uma coisa bem da hora, tá, pessoal? Aqui, galera, na questão do monitor, a gente começando aqui pelos monitores, eu tenho esse monitor aqui de 19. Ele é um monitor um pouco antigo, tá? Ele é da LG, um flatroom. Mas ele é muito bom, galera. Ele é um de 19 polegadas, tá? Ele não é aqueles monitores gamers, tá ligado? Ele é um monitor extraordinário que me ajuda muito na hora de ver as lives, ver o chat de vocês, entendeu? Ajuda até na hora de eu fazer algumas edições aqui. É muito bom, tá? Então, basicamente, quando eu ponho a edição nesse monitor aqui... Aliás, eu ponho a edição nesse monitor e ponho as coisas nesse aqui. Eu pego desse monitor e rasto pra cá, ó. Então fica bem mais fácil, entendeu? Ajuda demais na hora de editar. Esse outro monitor meu aqui é um monitor que... Não é um monitor gamer também, mas é um monitor que me agrada bastante. É um ótimo monitor, galera. Ele é um da Samsung, ele é monitor TV também. E o modelo dele é o T24C310, tá? Esse monitor aqui, ele tem 24 polegadas, ele é TV também, como eu falei pra vocês. Ele é Full HD 60 frames. É um ótimo monitor e tem um ótimo custo-benefício também, beleza? Sensacional esse monitorzinho aqui. E aqui, ó, uma coisa bem legal, ó. A camerazinha que eu uso, que é a Logitech C922 Pro. Ela é muito boa também. Eu gosto bastante, tá? Todos os vídeos que eu faço, todas as lives que eu faço, é todas com ela, tá? Muito boa. E aqui, galera, é o seguinte, ó. A gente tem o teclado, tá? Esse teclado aqui é um teclado que eu gosto muito e adquiri recentemente por um preço bem legal. Ele é o Corsair K68. Ele é o Cherry Head, né? Não sei se vocês conhecem. Cherry Head é que, assim, ó. Teclado mecânico, normalmente, quando você vai digitar, ele faz muito barulho, tá ligado? Claro, esses MX Cherry Head, eles fazem menos barulho, tá? No caso da Corsair, que eu sei. Ele tem um sistema de multimídia aqui bem legal também e tal. Mas a questão de MX Cherry Head é o que eu sei, é o do Corsair. Em outros, pode mudar o nome, beleza? Aí aqui, ó, eu tenho o mouse, né, que a Naju me deu, que eu compartilhei com vocês recentemente, que é o G403 Logitech, né, Logitech G403 Hero, que pra mim, na minha opinião, é o melhor mouse que tem, cara. Não tem cabimento esse mouse aqui. Isso aqui é sem condição, meu filho. E, ó, nem é caro, hein, galera? Tem um custo-benefício legal e é um mouse extraordinário pelo preço que ele tem, tá? Aqui, ó, eu tenho um quadro ali bem legal do Resident Evil 7, Biohazard. Eu tenho outros quadros também guardados, algumas imagens também bem legais. Mas eu é preguiça demais, né, meu filho? Eu não coloquei os preguinho aqui pra pendurar os negócios. Então, é o seguinte, aqui basicamente não tem como nem eu colocar, porque tem um guarda-roupas aqui no fundo aqui, ó. E eu vou ajeitar isso aqui com o tempo, certo? Uma coisa bem legal aqui também, galera, tem o braço articulado e eu tinha que fazer uma adaptação aqui, ó, tipo um marmorezinho aqui, ó, porque o braço ele não fixava na mesinha. Aqui eu tenho o Turtle Beach X12, tá? Ótimo fone, galera, fone sensacional. Ele tá meio surradinho assim, ó. Por que que você não troca esse fone, Luan? Galera, esse fone é muito bom. Eu não vejo por que razões trocá-lo ainda, tá? Quem sabe no futuro a gente, né, Deus abençoe que isso aqui não acontece nenhum probleminha, né? Caso aconteça, a gente adquira outro, beleza? Aqui, galera, uma coisa bem legal, ó. Tem esse narigão aqui, ó, esse microfoninho aqui. E aqui tem uma meia, mano. Pois é, mano, eu coloquei uma meiazinha aqui pra filtrar a parada. Tinha aquele filtro que a gente colocava aqui assim, ó. É um filtro redondo, eu tenho ele, mas eu acho que, né, desnecessário aquilo lá. A meia, ela oferece o mesmo filtro, tá? Eu tô organizando um paninho específico, personalizado, bem legal pra colocar aqui. Vai ficar bem da hora. Esse Never Surrender aqui, nunca desista, né? É isso aí, jovens, nunca desistam. É uma pulseirinha que eu ganhei na Brasil Game Show, mano, da HyperX, né? Eu fui no estúdio da HyperX lá e ganhei essa pulseirinha. Então eu coloquei junto aqui, ficou bem legal, mano. Fiquei muito satisfeito, tá? É uma parada bem da hora. E é o seguinte, jovens. O meu setup, ele é basicamente isso, tá, galera? Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, muito mesmo. Que é guardar todas as caixas de tudo que eu tenho, mano. Olha pra vocês rir. Tudo que eu tenho ali, eu tenho caixa. Tem coisa ali, ó, igual aquele fone ali, ó. Da Canuper ali, eu nem, nem tem mais, mano. Entendeu? E, e, e eu guardo porque, ah, eu gosto de guardar os negócios, tá? Dia da manhã, às vezes, alguma negociação. Vou comprar alguma coisa e revender. Então eu passo pra frente, tá? E por último, galera, eu passo pra frente com caixa, que eu falo tudo certinho, pro cara ficar satisfeito, né? Por último, eu tenho essa cadeira aqui, uma cadeira gamer, que tem um custo-benefício extraordinário também, da Aerocool, tá? Eu não comprei ela nova, eu comprei de um amigo meu. Mandar até um sal pro Saulinho. Uma cadeira extraordinária, galera. Aqui, ó, nos braços dela tem uma espuma muito top. Aqui também tem uma espuma muito boa também. Tem uma parada aqui na lombar, que é uma espuma também que tem. O Saulinho falou pra mim que machucava as costas dele, então ele não usava a cadeira. Então, aí eu ia comprar uma gamer já e ele me ofereceu a dele. Então, eu via a cadeira até com o estado perfeito de conservação. Nada mais que justo, então, comprar, né, mano? Então é isso, basicamente, galera. O setup é esse, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô filmando aqui pelo meu celular, beleza? Eu não tenho câmera, mano, então eu vou filmar pelo meu celular mesmo. É basicamente isso o setup, tá, galera? Não é aquele setup parrudão, tá ligado? Tem uma baguncinha ali, o PCzinho ali. Não é aquele setup parrudão, mas é um setup sensacional que, mano, de grande importância pra mim. Como eu falei pra vocês, eu tava só esperando o mouse pra poder gravar. Eu tinha um outro mouse. Não, eu vou só mostrar pra vocês verem a situação que tava o mouse. Dá uma olhadinha pra você ver isso aqui. Olha aqui. Dá uma olhada nisso aqui. Tava arregaçado, fi. Esse mouse aqui, ele é um mouse da Multilaser, tá? Apesar de ser da Multilaser, né, que é uma coisa que eu usei... É um mouse que eu usei bastante tempo, não tenho o que reclamar, né? Usei muito tempo, não parou de funcionar, não me deixou na mão. Um mouse top pra caramba, não tenho o que reclamar, tá? Mas, lógico, né, mano? De Logitech G403 já é outro nível de mouse, é mais ali intermediário, avançado. Tô muito satisfeito, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Pra quem aí pediu os vídeos, né, ou o vídeo aí do setup aqui do canal SPL Games. Tamo aí, né, jovens? Compartilhei com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele like fortalecedor, beleza? E deixa aí nos comentários se você tem um setup gamer também. Compartilha com a gente aí, lembrando que eu vou deixar de uma forma mais, assim, clara o setup na descrição aqui do vídeo. E vocês acessam lá, beleza? Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, galera!